Sofira, acho que a gente errou o caminho. Que estrada é essa que eu nunca vi? Esse caminho do sítio não é o mesmo. É, o meu GPS não tá funcionando. Ele tá doido, não é possível. Aqui tá falando que a gente tá numa cidade chamada Contos da Meia-Noite. Quê? É? Cidade chamada Contos da Meia-Noite, Sofia? É isso mesmo? É, tá escrito isso mesmo. Eu nunca ouvi falar dessa cidade, nunca ouvi falar desse lugar. Não, deve estar errado. Isso não existe, Sofia. Existe sim, ó. Tá escrito aqui. O que tá escrito? Aqui tá escrito que essa cidade, Contos da Meia-Noite, é uma cidade que fica em outra dimensão e que só pode ser encontrada a cada 100 anos. E ninguém consegue chegar nela, pela que escolhe as pessoas pra entrar. E também existe todos os monstros, criaturas, lendas urbanas que a gente conhece, fica nesse lugar. Tá aqui dentro desse mundo? Uhum. Isso deve ser besteira, Sofia. Esse GPS deve estar doido. Vamos procurar alguém pra perguntar. Olha lá, tem uma casa velha ali. Vamos lá. Sofia, nessa casa velha aqui deve ter alguém sim. Ó, tem um monte de bicho aí, ó. Tá vendo? Deve ter alguém pra cuidar deles. Então vamos ver se a gente encontra alguém logo. Mas e se esse lugar for realmente a cidade, Contos da Meia-Noite, cheia de monstros e criaturas? Ih, esse é besteira, Sofia. Contos da Meia-Noite, ah. Deve ter pelo menos um caseiro aqui. A gente vê se encontra ele pra perguntar. Vamos? É, tá tudo abandonado. Eu acho que não deve ter realmente ninguém aqui. Todo mundo fugiu, eu acho. Ou não vê ninguém aqui há mais de 100 anos. Sofia, deve ter alguém sim aqui. Mas eu não sei onde tá. É melhor a gente procurar lá pra trás. Hum, eu acho que deve ter o puro pira do folclore. Ah, aquele que é o que quer pra trás? Aham. Ô, Sofia, cara ideia, hein? Vamos. Esquece isso. Ai, ó. Tá vendo? Não vem ninguém aqui. Faz pelo menos uns 100 anos. Sofia, como que nem eu fazer 100 anos? Se os bichos tá lá vivo, os cavalos, você viu? Olha, mas os cavalos devem ser desse mundo também. Eles nunca devem morrer. É. Tem alguma coisa escrita aqui, Sofia. Você lê pra mim que minha vista não tá muito boa. Aqui tá escrito o seguinte. Eu sou o último visitante dessa cidade. Estou no ano de 1920, nesse lugar sobrenatural. Quem estiver lendo essa carta é que foram os escolhidos pra entrar naquele mundo depois de 100 anos. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque existem muitas criaturas noturnas que estão esperando a visita tão aguardada depois de 100 anos dos próximos visitantes. E não saiam de forma alguma em noite de lua cheia. Se ouvirem algo, corram e se protejam até o dia que a cidade se abrirá pra vocês voltarem pros seus mundos. Eu repito. Se protejam e corram em noite de lua cheia. A história não deve ser real, Sofia. A história é besteira. Olha, pai, mas eu tô com um pressentimento ruim. Tá quase anoitecendo e a gente não sabe como sair daqui. Sofia, é melhor a gente entrar pra dentro e trancar a porta e a gente ficar lá dentro. Vem. Sofia, vem se deite e dorme, fia. Não, não, não dá não. Eu tô morrendo de medo. Vai que hoje é noite de lua cheia. Sofia, fica tranquila que a porta tá bem trancada. E sempre existiu noite e lua cheia e nunca aconteceu nada. E não vai ser hoje. Mas a gente tá num mundo diferente. Pode acontecer qualquer coisa. É. Eu sei, Sofia, mas fica tranquila. Que aqui você tá bem segura. Mas também eu tô com sede. É? O problema é que só tem água naquele bar abandonado lá. Já tá de noite, eu acho, eu não sei. Fica aí que eu vou lá buscar. Fica bem trancada aqui, tá bom? Já volto. Ô pai, pega logo a água. Eu não falei, Sofia, pra você ficar lá dentro? É que eu tô com medo. Eu quero ficar perto de você. Tá bom, fia. Vem cá. Fica aqui. Você viu que hoje é noite de lua cheia? O que é isso? É um ovo? Corre, Sofia, corre! Não, mas vem comigo também. Eu preciso beber água. O que é essa água? Vem logo. É um lobisomem de dois metros, Sofia. Corre! Agora eu vou. Não, mas vem aqui. Quem que é? Que eu saiba, lobisomem não sabe bater na porta, né, Sofia? E você ainda sabe brincar numa hora dessas? Nossa, o que aconteceu com você? Sabia que o lobisomem queria minha camisa emprestada? Só que eu não emprestei, ele foi e rasgou. Fala sério, uma vez na vida, vai. Ó, Sofia, vamos deixar essa porta trancada, porque lá fora eu vi umas criaturas muito esquisitas andando, não foi só lobisomem não. Tá, mas o lobisomem te machucou? Ele só me deu um arranhão. Sente leve. Mas Sofia, essa floresta à noite é medonha. Não vamos sair de jeito nenhum. Então, Sofia, é melhor você dormir e deita um pouco, que eu vou ficar de vigia aqui, tá bom? Vai. O que que tá acontecendo? Eu não sei, Sofia. Eu tô pegando fogo, Sofia. Minha cabeça tá explodindo. Sofia, é melhor você correr. Eu tô vendo um caipiras, homem. Eu tô pegando fogo, eu tô pegando fogo. Música 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 Ai meu Deus Eu acho que agora é a hora de chegar até o quarto Pai, volta ao normal Ei Você esqueceu quem você é Pai Meu Deus Mesmo que ele possa ser um lobisomem agora Ele ainda é meu pai E é uma pessoa boa, eu tenho certeza Eu vou ter que arriscar Nossa, você tá cheia de pulga, né? Calma, você lembra quem você era? Você era um ótimo pai, né? Você lembra daquele menino que queria me beijar? Mas você lembra, né? Que você sempre cuidava de mim quando eu tava triste Ah, é? Também teve a vez que você caiu no lago, né? É, é, mas você lembra que você adotou um monte de criança? Foi um ótimo gesto Ah, mas você era careca, né? Ah, não Mas agora, mas agora você tá com cabelo Fia, tranca a porta É perigoso Tá Já tá de dia Ai, será que meu pai tá bem? Será que ele já voltou normal? Pai 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 Ei, pai Ei, levanta Vai, dá a mão Vai Aconteceu alguma coisa, Sofia? Aconteceu alguma coisa? Você virou um lobisomem É Eu lembro de alguma coisa assim De eu estar tentando pegar o osso de um cachorro É Mas, Sofia Eu fiz alguma pra você? Não Você não fez nada pra mim Nossa Tá cheio de puga, né? Meu Deus É É, eu lembro disso Que eu fiquei coçando a noite inteira É, Sofia Vai, vambora daqui É É, esse lugar tá assustador Vem Sofia Sabe esses cavalos aqui? A noite eles tudo criavam asa E saiam voando Tipo o Pegasus, sabia? A noite as criaturas ficam tudo diferente É um negócio muito louco Mas, pra quem é normal igual você Pode ser perigoso andar aqui É, por isso que a gente tem que dar um jeito de sair logo desse lugar É, Sofia Mas como? A gente não sabe nem como voltar aqui Só que, ó Antes de a gente conseguir voltar A gente tem que dar um jeito pra eu ficar normal de novo Porque eu posso ficar perigoso pra você Porque vai que eu morro É Deus me livre Fia Nossa Você tá bebendo água igual o bicho Sofia Eu fiquei correndo atrás do rabo alguma vez? Sim, você ficava assim, ó Sofia Eu levantei a perna pra fazer xixi? Sim Para de brincar com essas coisas, Sofia É coisa séria Ora Não brinca com quem tem fogo encarrapado, tá bom? Ai, eu tava brincando Calma A gente tem que descobrir um jeito pra acabar com esse feitiço, Sofia Isso aqui é um caderno de anotações do conto da meia-noite É? E o que que tá dizendo aí? Ah, tem alguns segredos, ó É, tá falando de lobisomem? Tem Tem aqui Tá falando que quando você é mordido por um lobisomem Você se transforma em um toda noite de lua cheia É E como é que cura? Tá falando alguma coisa de cura? Olha Aqui tem dois jeitos Ou o lobisomem que te atacou tem que morrer Ou tem que comer os doces da Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho Vermelho? É Mas onde que é isso, Sofia? Olha Fica lá na Floresta Encantada Ou a gente tem que encontrar a casa dela Ou a gente tem que encontrar ela Então vamos agora Vamos ver se a gente tem que encontrar ela Senão a gente tem que encontrar a Chapeuzinho Azul Vamos Já tá escurecendo, né? É, Sofinha Eu acho melhor você ir sozinha Porque vai que eu me transformo no caminho E vira um lobo É perigoso pra você Não, não, não Eu não vou sozinha no escuro nem pensar Então faz o seguinte Arruma um lugar pra você ficar lá trancada Tá bom? Pra não ter perigo E me amarra aqui dentro Pra ficar a gente ficar tranquilo, tá bom? Vamos Pronto Agora, Sofia Você tá segura Não esquece Arruma um lugar pra você se esconder Antes que escureça Mas vai agora, tá bom? Tá É, boa sorte Obrigado, filha Você também Eita Isso não vai dar bom Calma Eu tenho que ficar calma Eu não posso ficar assim Pensando em coisas boas Em coisas boas Calma, calma, calma Sorvete 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 gelado Sorvete gelado Sorvete gelado É, assim é bom Aí Pescoço 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 Não, não Calma, calma Respira 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 Pesco Ei Quem é você? Quem é você? Você me assustou, sabia? Você me assustou Vai ficar me imitando? Nossa Que tênis bonito Eu queria ter um desse Ai, olha o que aconteceu Ih, o urubu cagou no seu tênis Mas, o que foi isso? Me desculpa É que eu tenho olho gordo Tudo que eu desejo Acontece uma coisa de ruim Então fica com o seu olho gordo Pra bem longe de mim Ei, espera aí Você nem falou antes que você é Eu preciso achar a Sofia Antes que escureça Eu preciso achar a Sofia Antes que escureça Calma 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 Eu preciso encontrar a minha filha E essa chapeuzinho rosa logo Ou ela vermelha Oh, oh, de onde você veio? Você não é desse mundo, né? Percebi Ai, para de me perseguir Me deixa em paz, vai Te seguir? Eu nem sei onde você tá indo Ai, sai pra lá E eu não quero olho gordo, não Não, é só um E eu tampei O outro é de boa Socorro Para com isso Eu tenho que parar com essas coisas Eu tô cheio de buga Não é possível O que é isso? Ah, não Eu preciso achar esse antídoto logo Agora que terraba eu tenho? Onde é que será que tá a Sofia? Essa floresta é muito perigosa Pra ela ficar sozinha Eu vou atrás dela Sofia! E você é lobisomem? Não, é meu pai mesmo Seu pai é lobisomem? É... É... Mais ou menos isso Mais ou menos E por que você não é peluda? Hã? Você tá doido? Eu não sou cachorro não, tá? Ah, e o meu pai tá mais pra caipiras, homem Isso é tipo novo de lobisomem? Da roça? É... É tipo isso mesmo Se bem que tá ficando noite, né? E a loa cheia tá aí Você não é lobisomem? Não, não Eu não sou não É só o meu pai mesmo Que foi mordido por um lobisomem Daí virou um Inclusive eu tô em busca dessa cura Me disseram que a cura tá com a chapeuzinho vermelho Mas... Eu não tô encontrando ela E ela tem um doce aí, sabe? Que ajuda a curar Ah não Até aqui em outra dimensão A Sofia arruma um menino pra ficar com gracinha com ela Isso deve ser um dragão disfarçado de um menino fofinho Isso não é menino não Queijo, queijo, queijo Mas Sofia Eu tenho que tentar me controlar pra não virar lobisomem de dia Mas quando é de noite e lua cheia Aí não tem como segurar Não, não, mas não importa Eu tô feliz que você veio E agora você consegue farejar a casa da chapeuzinho vermelho Assim a gente consegue achar ela melhor, né? Pra achar a cura e tal, né? Sofia O que é? O que esse menino tem? Por que ele tá coçando o olho? Ah... É o olho dele Ai, meu olho tá coçando Acho que eu não consigo segurar mais Eu preciso te contar uma coisa Não, não, não Escuta não Contar o que? Eu gostei dessa calça Minha calça? E o que é que tem minha calça, menina? Eu queria uma dessa Ah, olha aqui, filha Olha o que aconteceu com a minha calça Ai, calma É que ele tem olho gordo Tudo que ele deseja traz mal-olhado Então vamos ficar longe desse menino Hum, não dá não Porque ele é o único que a gente encontrou aqui Que sabe todos os segredos dessa cidade Então não dá E também ele nasceu aqui Mas ele tem olho gordo O que é aquilo ali vindo? Que mulher esquisita, rapazes Ih, essa é a bruxa das folhas Ela vem com a ventania Pode esquecer Essa daí você não consegue enfrentar não Melhor correr Vem, meus queridos Quero mostrar algo para vocês Você é o novo visitante daqui então Sai que eu não quero conversar com você não Vocês acham que podem fugir de mim Mas eu estou em todas as folhas das árvores Será que meu pai vai encontrar a gente? Claro que vai Ele tem ouvido de cachorro Claro que eu escuto E farejo também Nossa gente Sofia, a gente tem que ir embora logo desse mundo Tá começando a ficar perigoso aqui Shhh Ei, aqui é o rio do eco Fala baixo, senão ele pode te ouvir E farão coisas diferentes É o quê? Seu próprio eco Que eco? Que eco? Que eco? Que eco? Que eco? Nossa pai, eu vi um monte de você pra lá Você pra lá, você pra lá, você pra lá Mas toma cuidado Porque essas versões de vocês podem fazer coisas diferentes Olha, sabe o que eu percebi aqui? É que eu não entendi nada Sofia Ai, eu não vou nem te explicar Porque eu também não entendi nada Ufa, pensei que só eu era tonto O quê? É Vambora daqui logo O que é? O que é? É... Pra começar, eu nem sei onde a gente tá Estamos completamente perdidos Mas o menino do olho gordo Astrão Fólio O quê? Meu nome é Astrão Fólio Não o menino do olho gordo Menino do mal olhado Tá melhor? Para de brincar com essas coisas Principalmente com o olho gordo Porque é perigoso, né? É, eu sei o que você quer Você quer saber onde que é a casa da Chapeuzinho Vermelho, né? Pra tomar o seu antídoto e parar de ser lobisomem É isso mesmo Mas onde que é a entrada pra casa dela? É alguma dentro dessas árvores aqui Ah, deve ter alguma coisa pra diferenciar a árvore certa, né? É... E como é que eu vou saber agora como é que é a árvore? Só que tem um problema A gente tem que fazer isso antes da meia-noite Porque senão vira um lobisomem É, você nunca mais vai conseguir sair daqui Ai, não, não Ih, lascou E como é que a gente vai saber qual que é a árvore certa da Chapeuzinho Verde? Chapeuzinho Vermelho Ah, na verdade eu não sei Mas provavelmente a quem tiver oca deve ser dela É, é, também só não bate na sua cabeça que ela também é oca Hehehehe Engraçadinha Eu tô morrendo de rir Eu e as pulgas aqui, é Mas deixa da meia-noite que você vai ver só Ui, tá me ameaçando Uau Vocês acham que podem se esconder, sendo que a floresta é toda minha É melhor correr Vamo, vamo, vamo Nossa, que vassoura bonita Eu queria ter uma dessa Boa, menino Seu olho gordo é mais gordo do que eu pensei É, eu espero que você não goste mais nada em mim Porque você já acabou com o meu tênis Ih, a bruxa tá levantando É melhor a gente procurar a caixa Chapeuzinho Vermelho em outro lugar É, porque aqui eu não fico mais Vai Corre olho gordo Vem cá menino Você nasceu com esse olho gordo mesmo? Ou ele foi engordando com o tempo? Ah sim, é que eu nasci numa cidade com muito olho gordo Daí assim meu olho foi engordando Daí eu adquiri esse poder do olho gordo Eita Cê tá precisando fazer regime nesse olho aí Deixar ele magrinho Pensar em boas coisas Torcer pelos amigos Fazer boa ação Isso é bom Porque ele vai afinando Cê vai tirando uma olhada do... Com quem que a Sofia tá conversando? Ai meu Deus, aquele negócio entrou dentro dela, cê viu? Dentro do nariz O que que a gente vai fazer? Não tem mais o que fazer Ela não vai acordar mais Como assim? Sempre tem alguma coisa pra fazer? Eu vou tirar ela daqui Vou levar ela pra outro lugar Deixar ela aqui Pronto! E agora o que que a gente faz com ela astrôncio? Astrofólio Seja que for Vai astrofólio O que que a gente faz? Ah, me chama de olho gordo Vai! E agora? O que que a gente tem que fazer pra salvar minha filha? Já te falei Não tem o que fazer Claro que tem sempre Tem um jeito Bom, tem Só que você não vai gostar Não importa Me fala o que eu faço Você teria que sacrificar por ela Eu me sacrifico O que que eu tenho que fazer? Mas é do jeito que você não vai gostar Você vai entrar em círculo com sua filha Depois em beber uma água com sal Vai ter que cortar um pedaço do seu cabelo E se você não tiver cabelo? Então rasga uma peça de roupa Rola no chão e grita Eu troco a alma da minha filha pela minha Pronto, só isso Pronto, tá tudo feito Me deseje sorte, olho gordo Então tá bom Não, não Não me deseje nada Fica aí Pronto Pode trocar a minha alma pela dela Pronto, pode trocar a minha alma pela dela Seco, se você partir quem não vai cuidar dela? Deixa que ela é responsabilidade minha Isso é problema meu Agora já tá decidido Nossa, uma sombra Sempre que ser uma sombra Ficar flutuando por aí Corre, corre Meu olho não vai aguentar essa sombra por muito tempo Imagina essa sombra com um olho gordo Pera, o que que aconteceu? Eu não tô lembrada de nada Sofia, você foi possuída por um mal muito grande que queria levar você embora de mim, acredita? Mas aquele menino do olho gordo ali, ele salvou sua vida Ele foi um herói, graças a ele você tá aqui Nossa, sério que ele fez isso por mim? Fez isso por nós dois Sofia Olha isso Abriu uma fenda Deve ser o caminho pra casa chapãozinho vermelho Então Sofia, agora é a nossa hora Vamos entrar Vamos achar esse caminho Vamos Sofia, a fenda tá fechando Eu vou virar lobisomem Tchau Astronfólio Obrigada por tudo que você fez Nossa, era só dar um passo Não Você precisava de tudo isso? Sofia, eu tô ficando doido? Ou quando a gente entrou tava de noite e agora tá de dia? É O que que será que aconteceu? Eu não sei Porque além de lá tava de noite e agora de dia Lá sua roupa tava rasgada E do nada agora parece ser uma roupa nova É mesmo Então será se a gente voltar de novo Minha roupa volta a ficar rasgada E volta a ficar de noite lá? Ai não fala muito que senão vai me dar dor de cabeça Nossa, aqui é bem bonito né? Será que aqui dá pra casa da chapãozinho vermelho? Deve ser Sofia Mas pra onde será que é o caminho? Ah, eu acho que é por ali Por aqui Não, por aqui Não, pra lá Tá bom Vamos tirar no paroímparo então, tá bom? Eu escolho o par Eu ímpar Já Ei, eu vi você tirando um dedo É que esse dedo aqui escorregou Sofia Ah, aham Tá, olha eu ganhei e a gente vai por ali Ah, mas Sofia Meu sentido de lobisomem tá dizendo que por aí não é muito bom não Mas tá aqui Tá pesado aqui Nossa Aqui parece que tudo tem cheiro de perfume né? Pra mim tá cheirando a carniça É, deve ser porque quando você vira lobisomem você deve rolar um monte na carniça né? É, claro Deve ser isso mesmo Sofia, acho que eu vou beber um pouco dessa água aqui ó Não, não, não Vai que essa água tem algum tipo de encanto Ah, melhor Ah Sofia, besteira Eu te encanto o que? A água vai me transformar em sapo? Rubik, rubik Não beba essa água Oxi Sofia, você ouviu isso? Ouviu o que? A mulher falando pra não beber a água Que mulher? Oxi, eu hein? Vou sair daqui Olha Sofia Olha Sofia Um caso pra você não cair hein? Você que vai cair se você não segurar no corrimão Ah, vou andar sim Opa Vocês não podem passar Quem é você? Tá querendo me dar ordem ô cara de pirata do Paraguai? Mais um passo E eu vou correr Seu medroso Então eu vou Medroso eu? Eu já enfrentei dragões Filhotes Mas dragões De verdade Ah é? Que universo Sofia Palhaço Agora que eu vou mesmo Vem Sofia Não, não Não me morde Não me morde Não me arranha Sou só um filhotinho Tenho só tamanho Mas sou um filhote Então não me morde por favor É pai Não morde nele não Não bate Eu vou bater em você não rapaz Para de ser medroso Eu vou bater em filhotinho agora E por que não? Por que? Por que você não vai me bater em? Ah você quer me enfrentar é? Ei Volta aqui rapaz Vamos conversar Por que você não deixou a gente ultrapassar a ponte? Por causa dele Hã? Dele? Como assim? Porque ele é o lobo mau Eu? Lobo mau? Você é o lobo mau Pensa que me engana Mas de que? Você é o lobo mau da história da Chapeuzinho Vermelho Que loucura Por que que foi isso? É o som da natureza Eles tão querendo falar alguma coisa com a gente Sofia Eu to dormindo? É acho que sim Daqui a pouco o galo te acorda É Brincadeira besta Eu acho que é que a natureza fala com a gente Água não falou com você? Então as árvores também devem se comunicar com a gente né? Mas será que ela ta falando mal de mim? Quem? A árvore Ah Eu acho que ela ta falando mal de você Não, claro que não Não sou eu que cheiro carnício tem um pulga Sofia Para com isso Ô rapaz A árvore ta falando o que de mim? Ele é doido Sofia Ele é doido Sofia É Vamos ficar longe dele Ei Ei espera A gente precisa da sua ajuda por favor É por favor meu pai Precisa muito da sua ajuda Só aqui ele consegue a cura É Não posso ajudar vocês Mas eu preciso encontrar chapéuzinho verde É vermelho Chapéuzinho vermelho? Isso Foi isso que vocês falaram? É que minha filha falou chapéuzinho verde Ela confundiu Mas é vermelho Você consegue ajudar a gente? Achar ela? Você tem que ir embora dessa história Você não faz parte dessa história Não? É Mas eu to aqui Me ajuda Vem, vem, vem Ai Calma Rato, 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 os dois Tá vendo? Você não pode estar aqui Essa história não é sua Como assim? Porque Ele é o lobo Da chapéuzinho vermelho Que? Meu pai O lobo da chapéuzinho vermelho? Ele é o lobo E essa história não é dele Essa história É a versão do lobo Já viu lobo de chapéu? Eu sou caipira Lobos homem de chapéu Tá doido agora rapaz Mas você procura chapéuzinho? Sim, porque eu estou procurando a cura Não tá vendo? É, ele está procurando só a cura Que é, acho que um doce Pra fazer ele voltar ao normal E não precisar se transformar no mundo do homem É, seria isso Mas o que que é isso aí agora? São os gigantes Eles vêm aqui todo dia e pedem comida E se não der a comida? Não sei, eu sempre dei Mas você tem comida aí pra dar pra eles? Não estou Mas e agora? Eu quero comida Estou com fome Melhor a gente ir pro fundo Vamos correr, vem Vai sofrer Que gigante que era esse aí? É do João, do pé de feijão Dessa vez ele não cortou o pé E o gigante desce por ele Mas, de que João que ele está falando Sofia? Será que ele é aquele João do sítio lá? Que fica vendendo gato? Aquele João da Dona Rosa? Ai, que João de sítio o que pai? O doce que você falou Aquela história é verdade? Sim, é preciso Você só quer o doce pra segurar? Sim, é verdade Então olha nos meus olhos e diga que é verdade Eu sei se a pessoa está mentindo só olhando no olho dela E outra coisa Eu não tenho mais medo de você Você não? Não Não Tá vendo Pia? Ele pode ajudar a gente a você fazer essa brincadeirinha? Ele gostou da brincadeira também, é isso Pia Essa floresta é perigosa Principalmente a noite O gigante tem coisa muito pior do que eles Tipo o que? Melhor nem comentar Mas a gente está muito longe ou ainda está perto da casa? Chegamos A gente vai entrar lá Pegar os doces e sair correndo Tá bom Espero que vá rápido isso É ali? Nossa, que casa linda Parece uma casa de boneca Ela deve estar lá dentro, né? Olha só A gente vai entrar e pegar rapidinho Eu vou bolar um plano O abisomem Ele vai ficar mais rápido e vai pular A Sofia pode ir entrando do outro lado O que vocês acham? Cadê eles? Não Eles foram pegos pelo musgo mortal Achei vocês Não, meu Deus O que está acontecendo? A árvore está sugando vocês Vai transformar vocês em um Kodama O que é isso? Kodama é um espírito que vive nas árvores mais antigas Tá E por que a gente quer fazer isso? Porque a gente nem morreu ainda Ela gostou de vocês Tem alguma coisa que elas querem de vocês? É, mas como é que a gente sai disso? Tá bom Vocês vão ter que agir o oposto do que vocês são Se você é nervoso, você tem que ser calmo Se você é medroso, tem que ser corajoso Mãe, como é que eu vou saber como é que eu sou? Essa árvore desperta o pior da gente Olha logo, não me enrola O que eu tenho que fazer? Pense em coisas boas Pense na sua filha Coisas boas, pensa, pensa Calma Sofia Chocolate Chovesco Flores Felicidade Minha filha Minha filha Filha, se concentra filha Se você ficar assim a árvore vai te sugar lá pra dentro filha Não, eu vou ficar sozinha Eu sempre fico sozinha Filha, não deixa a árvore entrar na sua cabeça filha Presta atenção Eu te amo filha Você é meu mundo filha Filha, não faz isso Você vai me abandonar como todo mundo Você já me abandonou uma vez Vai me abandonar de novo Filha, filha Abre os olhos filha Olha pra mim filha Filha, olha aqui Filha, calma, respira Olha pra mim Filha Eu, filha Eu te amo filha Você é tudo na minha vida Eu jamais faria isso E se a árvore te sugar lá pra dentro Eu entro pra te buscar filha Eu prometo Calma filha Filha, você sabe que eu te amo filha Filha, calma, filha, calma Respira Eu sei que você me ama né Você não vai me abandonar Nunca filha Não tenha medo Filha, vem cá Nunca tenha medo Jamais faria isso com você filha Fica aqui do meu lado Inspira Filha, você sabe que eu nunca te abandonaria Tá, tá Também não te abandonaria Agora vamo logo pra casa achar o teu Vem, vem, vem Esse cara tá me irritando Sofia Olha, se você ficar brava A árvore vai te puxar de novo Fez é tudo Escutou? Vambora Sofia Vambora Sofia Vambora Entrar na casa da Chapeuzinho Eu vou procurar em cima E vocês vão procurar em baixo Vamo lá Ei, espera Você não falou seu nome ainda Como é que vocês chamam? Meu nome? É, meu nome é Robson Robson? A gente vem pra outro mundo E você se chama Robson? É, e daí? Meu nome é Robson É porque no meu mundo é comum Robson Aqui também Então tá bom Pai, para de implicar com ele O nome dele é Robson e pronto Ah filha, mas a gente vem pra outro mundo Encontra um Robson também E quer que tem? Ai, chega Vamo Robson Daqui a pouco vai contar o que é o Bernardo Nossa Sofia Essa casa aqui parece aquelas casas de contos de fada Tipo daquela história João e Márcia É João e Maria, pai É isso, isso, João e Maria Sofia, a gente precisa encontrar aquela cesta de doces agora Que até agora nem sinal dela Será que tá por aqui? Sei Vem de fora Vamo Vocês trouxeram a bruxa com vocês? Ah não Ela de novo Ela vem de vassoura O que que você quer? A menina Não Ela é minha filha Sai de perto dela Ela é bruxa também Mas ela não sabe Ela não é bruxa Eu sou desse mundo Eu tô sentindo toda a magia em mim Agora eu sou uma bruxa Não, fia Você não é não Você não é bruxa não Esquece isso, fia Tira isso da sua cabeça Claro que eu sou uma bruxa Eu posso fazer o que eu quiser Ah, e você também, viu? Não, fia Isso aí já tá mexendo com a sua cabeça, fia Esquece isso Por favor Eu vou ficar aqui sim Se você não quiser Você não é mais meu pai Ué Pra onde a Sofia foi? Você perdeu sua filha pra magia Será que a Chapeuzinho Vermelho Não teria mais um doce pra esse tipo de bruxa? A Sofia não existe mais A Sofia não existe mais A Sofia não existe mais Você vai herdar toda a minha sabedoria da floresta e magia Seremos as rainhas daqui Olha lá Olha como é a minha filha tá Como é que eu faço pra trazer ela de volta? Eu não faço ideia Isso é um problema entre você e ela Mas você não vai lá me ajudar? Eu? Vou, nada Isso é você e ela que tem que resolver Eu trouxe vocês até aqui Mostrei onde é a casa da Chapeuzinho Mas eu paro por aqui, não vou mexer com o bruxo Inclusive Eu tenho que ir embora antes que escureça Olha Mesmo você sendo medroso e deixando na mão Eu te agradeço mesmo assim Obrigado por ter trazido a gente até aqui E ter conhecido a casa da Chapeuzinho Se você achasse isso de doce Você guarda pra mim, preparado ser medroso? Eu vou comer todos Esses forasteiros Sofia Sofia, filha Esse negócio de andar com bruxa não tá com nada não Elas são má companhia Tem que andar com fada Que é mais gente boa, sabe? Eu sou uma bruxa agora Então quer dizer que eu sou uma má companhia? No momento você é, Sofia Mas ainda dá tempo de ficar boa Vem comigo Você está aprendendo bem, Sofia Sobre magia O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Agora ele não é mais seu pai Você pertence à floresta Não, me deixa Fiquei sabendo que vocês estavam me procurando Mas quem contou? As folhas que vêm com o vento A menina é minha Fizemos um acordo Não temos mais acordo Você não pode me enfrentar Mas o mais forte que vocês Ai, pai Não deixa ela me possuir, não Essa daí é fácil de enfrentar Eu já ganhei dela duas vezes Agora na terceira vai ser mais forte Ué, cadê ele? Não sei Obrigado Essa cesta é minha O que está acontecendo? Eu estou ficando doida Ou essa casa é da Chapeuzinho Vermelho? Ué, cadê meu pai e a Chapeuzinho Vermelho? Eu não posso ir sozinha naquele bosque A minha avó está em casa Sozinha Socorro! Socorro! Calma Eu já passei por isso Aquele lobo mau e a bruxa Não me fazem medo mais Eu consigo Eu sou corajosa Cadê minha cesta? Cadê minha cesta? Eu não acredito Essas coisas só acontecem comigo Eu tenho certeza que só eu que me dei mal Agora é isso também Agora tem até peixe nadando no meu pé Tudo acontece comigo É incrível E a Sofia, ela sumiu Sempre ela some Sofia Eu estou aqui Sofia Você não sempre faz isso comigo? Fica escondida aí que nem cobra Ora O que aconteceu com você? Por que você está todo molhado? Filha Você acredita que a bruxa me jogou lá na cachoeira E eu me imolei todo? Você está... Ai, eu sou do peixe Sofia Não vai parar não? Não Por que você percebeu Que sempre os maiores desastres Acontecem com você? Olha É a chapeleira É chapéuzinho, pai É Tanto faz Eu tenho uma boa e uma má notícia Qual vocês preferem? A boa Não, a boa A ruim Tá, eu vou começar pela ruim Eu perdi minha cesta de doces E lá estava a sua cura Nossa Essa notícia é muito ruim mesmo E qual que é a boa? A boa É que a cesta está na casa da bruxa Essa notícia é boa? Para de reclamar, pai Ela só está tentando ajudar Ajudar? Uma notícia ruim dessa, filho Pai Quando a gente está no barro Qualquer água é limpa Quê? Ai, esquece, vai Tá Vamos logo recuperar essa cesta Só que a bruxa É muito poderosa Ei, fica tranquila Que eu já enfrentei ela três vezes Agora se... O que foi? Ai, vamos Respeito não tem mais aqui Aquela é a casa da bruxa Tá lá dentro, Dom A gente tem que entrar Mas ela não pode ver a gente Mas a gente consegue ficar invisível? Não É só a gente entrar Devagarinho Com calma Ai, gente Vamos logo Daqui a pouco a gente não vai encontrar nunca a cura nessa enrolação Tá vendo? Tá ficando mal-humorado igual eu Puxou a mim Que orgulho Ali, ali, ali A cesta está ali, ó Nossa, que sorte Então vamos lá pegar É uma armadilha Olha Pode ficar tranquila que eu defendo vocês Lá vamos, tira-bias Sofia E você é bruxa também Se você se concentrar E lembrar dos seus ancestrais Você é mais poderosa do que ela Tá bom Pode ir lá pegar a cesta Que agora é só Eu e você Você, cara bruxinha, cara boa Acha que pode me desafiar? Não só posso, como vou Lá vós te laviaste Fia Você é mais poderosa que ela Eu acredito 100% em você Vai lá e derrota ela, Sofia Tá Eu vou fazer isso pela gente Você atacou o meu pai Fez eu atacar ele E ainda por cima Entrou na minha mente Agora você vai conhecer A bruxinha que era boa Prepare-se, tá? Arumbarebarapá Você é minha heroína Eu nem sei como eu fiz isso Eu só me concentrei E fiz Você é bruxa Seus ancestrais por parte de mãe Eram bruxos fortíssimos Ah é? E por parte de pai? Acho que nada, né? Enfim Você tem aí o doce pro meu pai? Deixa eu ver aqui na minha cesta Então É um desses doces aqui Só que misturou e bagunçou tudo E eu não sei qual que é Ah, como é que eu vou saber agora qual que é? Sofia, você é bruxa Joga uma bruxaria aí pra descobrir qual que é Não, eu sou bruxa, não vi dente Tá bom Me dá qualquer um aí que eu vou arriscar E agora eu tenho que descobrir qual é o efeito que deu Você está ouvindo o que? Eu falei que cada doce tinha um poder diferente Você foi pegar justo o doce da voz irritante Também Você é muito teimoso Faz as coisas sem pensar Dá nisso Tá, mas agora como é que eu tiro isso? Me dá essa sensação aqui, vai Não, calma Não é assim Vai me dar Preciso tirar essa voz irritante Calma A gente tem que ver qual vai mudar Por que? Essas coisas só acontecem comigo Não é justa ficar com essa voz agora pro resto da vida Eu preciso tirar isso Sofia, você para de rir Eu ainda sou seu pai Mesmo com essa voz Desculpa, eu não tô conseguindo Vai, me dá um doce Não, pode ter efeitos piores Eu nem ligo mais Me dá isso aqui Me dá isso aqui Me dá isso, mãe Não Mas não Não é possível Agora nem que para a fila O meu olho também está tremendo Ai, pai Você conseguiu dar um jeito de piorar, né? Tá vendo? Eu avisei Mas não Me dá outro doce Agora eu sei que vai dar certo Traz o pé Tá Ah não Agora nem que para a fila Eu tô perdendo Meu Deus Chapeuzinho Você já viu um negócio desses? Eu nunca vi um caso tão crítico assim É Eu acho que não vai ter jeito não Ele vai ter que comer todos os doces da cesta Para tentar voltar ao normal Mas ele ainda pode piorar Se piorar, piorou Paciência Tô pegando fogo, Sofia Ah, tá queimando Sofia Ele tá virando lobisomem É Ele tá virando lobisomem Eu já vi isso antes E agora o que a gente faz? O antídoto tá aqui Mas eu não sei o que é Corre, chapeuzinho Shhh Não fala nada Não se mexe Ele tem orelha de lobo Escuta tudo Eu sei Mas Ele não pode farejar a gente? Pode O certo era a gente rolar na lana Mas O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo xixi Que nojo Calma, calma Você não tem um osso aí não, Sofia? E você acha que eu ando com um osso aqui comigo? Não sei O que a gente faz agora? Já me sou magia de bruxa nele Mas será que não adianta eu falar que amo ele? Olha aí Ele já tá virando lobisomem pra sempre Ele tá se transformando até de dia É verdade Joga magia nele Au! O que é isso? Eu acho que eu errei, né? Você jogou uma magia de dança do Michael Jackson nele, Sofia? Joga outro, joga outro Tá, tá, calma Você jogou uma magia de pulga nele Eu acho que agora ele vai ficar mais bravo Agora piorou de vez Olha, o lobo mau não gosta de doce? Pega aí um pra ele Mas eu não sei qual que é o certo Ai, joga qualquer um Vai, qualquer um Primeiro que você vê Tá, tá Sofía, chapeudinho Sofía, chapeudinho Ele tá voltando Ele ainda tá com a voz fina Mas pelo menos ele tá voltando É Nossa Eu me sinto curado Agora eu tô feliz Mas o que eu faço com essa minha voz? Aquele ali É o portal pra gente voltar pro nosso mundo É hora de vocês voltarem pra casa Boa sorte nessa nova jornada Ai, chapeuzinho Muito obrigada Obrigado, chapeuzinho De nada Mas e como que eu vou curar minha voz? Eu não sei Mas é melhor você ir logo Antes que o portal feche Tá Vamos, filha Mas, Sofía É difícil Como é que eu vou voltar com essa voz? Ninguém vai me respeitar Ai, para de reclamar E vamos logo Daqui a pouco você vai virar um lobinho filhotinho Nem os lobão mais vão te respeitar Até que é gostoso esse doce Ai, meu Deus Troquei de voz com o Zeto Porque você sempre sai das coisas caindo, rolando Você não consegue sair normal não Ah, Sofía Eu acho mais fácil sair assim Hum, tá Sofía A gente saiu dentro da casa da Bianquinha Nossa, é o quarto da Bianquinha A gente conseguiu E a gente está de volta E a Bianca, a Bianca, a Bianca Não acredito que a gente morreu, não acredito Finalmente, voltamos pro nosso mundo É verdade Vamos descer pra ver se tem alguém lá embaixo É isso, vamos, Fia Peraí Você percebeu que a sua camisa tá rasgada igual a Otávio Lembra? Ué Ué, é verdade, olha o jeito que tá Voltou do jeito que era, lembra? É Mas, pelo menos, a minha voz não tá mais fina Ela voltou ao normal Ah, que pena Que pena o que, Sofia? Sofia, para de gracinha Vai reclamar agora? Nossa, Sofia Eu não acredito que a gente conseguiu voltar Finalmente E olha, a gente deixou aquela cidade contos da minha noite pra trás Nossa, Sofia, olha lá Eu lembro quando você virou bruxa E eu venho um lobisomem É, eu senti tantas coisas estranhas fazendo aquelas magias lá Meio estranho, né? É Cada coisa legal É E é isso, eu lembro do Astronfólio, o menino do olho gordo Ah, lembro Credo Aquele menino tinha um mal olhado e o incrível olho dele ficava assim, ó É verdade Lembra que ele rasgou a sua calça e sujou todo o meu pênis? Ah, lembro, nossa Minha calça fez um buraco aqui Aquele menino tinha olhado demais E o Robson Ah, aquele Robson, aquele lá era um medroso Na hora que eu mais precisei ele, ó, fugiu Mas o Astronfólio, pelo menos ele foi um herói Ah, o Chapéuzinho Vermelho também foi uma heroína Sem ela a gente nunca teria saído de lá É verdade Será que aqui eu consigo fazer aquelas coisas que eu fazia na cidade contos da meia noite? Fazer o quê? Ué, a magia que eu fazia lá Ah, Sofia Eu acho que nesse mundo aqui não é permitido, não Lá a gente podia fazer tudo, mas aqui a gente, ó É, Sofia Vambora Vamos Olha, eu gostei muito de todas as aventuras que a gente passou É, apesar dos medos, né? É Apesar dos medos Mas, ó, Fia Fica tranquila Isso só foi o começo A gente vai ter muito mais aventura É verdade Vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.